Música Fala galera do Youtube, aqui é o FalouKaique, estou aqui com mais um vídeo Dessa vez eu vou estar jogando um jogo novo aí, que eu estou estreando agora, que é o FASE 0 Vamos nessa? Grande Prince, praticar, recorde, um joguinho simples, vamos ver Bom, vou com o verde, vai Sim Acho que aqui deve ser nível, se não me engano Vamos primeiro Daorinha Facinho para virar de boa Tem rampa, olha Ai cara, sai daí Eita não, não freia Ai cara Tem que ajudar nas viradas aqui Olha, peguei um bagunzinho Nossa, agora eu estou me perdendo todo aqui Nossa, esse joguinho aqui é difícil, eita porra Sai do canto cara, ô saco Tô primeiro, tô primeiro Quero saber o que é aquele S que eu fico pegando Nossa, meu Deus, velho O carrinho aqui fica se jogando pros cantos Ah tá, o botão Z A letra Z que utiliza esse S, mas eu não sei o que acha, ele é meio que um turbo, um nitro Ai cara Nossa, eu estou perdendo totalmente o controle aqui Sai do canto, velho Sai do canto, velho Virou Virou Oh, oh, oh Uhuuu Nossa, velho, usei o nitro, é a nitro, nitro, dá hora, dá hora, dá hora Acho que agora eu estou aí primeiro, cadê onde que veio, velho Onde que eu posso saber se eu estou aí primeiro ou não Oh, cara Ai meu Deus Acho que eu fui te sabendo pelos players, né Exatamente Vamos Ah, eu ganho em cada volta Isso aqui é pra Consertar o meu veículo Última volta Última volta Uhuuu Ai meu Deus, isso aqui é trechinha, velho Nossa, eu cheguei em terceiro, velho Ai galera, suponho que isso aqui é um joguinho bem, pode ser jogado em fliperama, tá ligado? É tipo um joguinho muito simples, você vai nas correras Agora mudou a musiquinha Vou passar um, pronto, passei Passar mais um, passar mais um, passar mais um, nossa, sai do canto Uhuuu R1, 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 R1 Ah, mano, meu carrinho fica se jogando com o canto, velho Sai, sai do canto, Lazaren Sai Nossa senhora, sai do canto Ficou dançando Ficou dançando muito, calma Eu vou consertar meu veículo lá, aumentando METRO METRO Meu Deus, eu tô bravo nas viradas, velho Nossa Virando Tem mais uma salvação Tchau Meu Deus, ficou batendo Não adianta, nem couve fechada resolve Olha lá, ele fica se jogando METRO Passei Ô, meu Deus, me atrapalhou ali o mano aí Vou passar, vou passar Mas é claro Tem primeiro, eu acho, né? Não, se não me engano tem o primeiro A gente aquele rank ali, e segundo deve ser vindo ficar alguma coisa Esses veículos na minha frente são os que eu estou fazendo a volta Olha lá, agora tem o terceiro Ô, viado, só anda aí Tô mostrando todo mundo liso, ó No nitrão, ó Meu Deus Voltei a ficar em primeiro de novo Ai Ainda tô em primeiro, ainda tô em primeiro Nossa, tô a 413 por hora Nossa, que velocidade, hein? Segundo Final Última volta Sai da frente Powered down Ô Tô primeiro de novo Tem que ganhar, vou ganhar, vou ganhar agora Vira Ah Nossa senhora, velho Eu bato muito O jogo tá ficando meio treta, hein? Cheguei o segundo de novo Eu vou tentar chegar em primeiro, vou tentar chegar em primeiro mesmo Vamos mais uma vez, vai Ready? Go Sai da borda, maldita Coroa fechada Nossa senhora Nem soltando o acelerador adiantou Vai Vai Só pega o Turbo Nas voltas Assim Vem pra ficar na pista, pra ficar com Coletando, tá ligado? Deixa eu soltar É Vai Cara Tem que... Nossa, essa daqui é treta de jogar essa corrida Deixa eu arrumar meu veículo aqui Vai do caminho, mano Nossa senhora, o batamento Ixi, aqui certeza que eu não vou chegar em primeiro, né? Aqui eu não chego em primeiro mesmo Caraca, maluco Vai, suma do canto Sai, maluco Acho que eu não vou nem fazer mais uma Já tô me ferrando aqui Olha isso, cara O jogo antigo é fogo, hein, mano Eu vou explodir, eu acho Mas um pouco eu explodo Se eu explodir, né, nesse jogo, é estranho Vira Tô sona, galera, tô gravando isso aqui De madrugada Ah, pô, eu tô todo ferrado, véi Ainda tem mais volta Opa, vou consertar, né, claro Chega a encher muito, mas 25 Ai, eu fico batendo Não Ok, né Bom, galera, vou tá finalizando esse vídeo aí Deixa eu apertar aqui Não vou pedir like, né, porque tipo, não vai saber Porque esse jogo foi um jogo bosta que eu joguei Então se você odiou esse vídeo Já deixa o seu dislike Pra fortalecer o canal E é isso aí, galera Falou Tchau 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 Tchau